Valvo Jamaica na linha, faz a diferença, toca Ivanildo 2001, sequência eletrizante DJ Wasto faz a diferença, faz o clima virar Jamaica Ivanildo 2000, sequência marmos de reggae music, faz a diferença, toca o que toca no teu coração Toca esta super pedra especial a toda a galera, está curtindo o clima, Valvo Jamaica na linha E faz a diferença, Valson, DJ pra espaço cultural, Jaqueira You keep on telling people about something you don't know They will hate you Tell them about yourself, they say you are a boss They won't like you Tell them about somebody, they call you a ghost They won't love you Now let me tell you about somebody Who doesn't care when you tell people about his name I've got them, he's mine, he's in my heart everyday, everybody I've got you I've got .. he's mine He's in my heart everyday, I've got child He's mine, he's in my heart everyday, I've got child He's mine, he's in my heart Every day Sequência Master, Wege Music Mas super especial é o grande César Curtindo o clima, galera lá da quadra 11 Se liga, liga, liga que é Pedro Pelote Vanindo 2001 César e a gatinha, Kézia, faz a diferença Toca e vande os dois no civil I've got him, he's mine, he's in my heart Every day Aí vai super especial a super gatinha Rosiane Curtindo a melhor sequência de Marcel Aí gatinha Vânia, vai pra ti Ivanildo 2001 Você curte a sequência aqui em estúdio Princesa do Sol I will bow as tror c pages Toca e vande os dois no civil I will razorly Vamo lá vamo lá Eu vou lá Rocketman Ah autor woman Tchau, tchau.